Tá aí pessoal, aqui é assim ó, caindo água direto ó. As coisas de Deus com certeza é incrível. Tá aí ó, essa água aqui, ela vem de um olho d'água que tem lá em cima, ela vem na pressão de lá pra cá, e é assim direto pessoal, invernos e verão, nunca seca, é uma grande bênção de Deus. Pra gente chegar até aqui, nessa serra, o acesso é um pouco dificultoso. Não dá pra gente vir pra cá de moto, a gente vem de moto até um certo ponto. De lá pra cá, a gente segue caminho a pé. E pra vocês verem ó, como é impressionante. Muitos lugares, muitas vezes a gente vê que o acesso é bom pra chegar até lá. Muitas vezes as pessoas sofrem com a falta d'água. Mesmo o acesso sendo bom pra chegar até esses locais. Enquanto que aqui, como eu falei pra vocês, o acesso pra chegar até aqui é dificultoso. A gente tem que vir até, porque o caminho não dá acesso pra gente chegar aqui de moto. Mas por mais que seja difícil a gente chegar até aqui, olha a riqueza pessoal. Isso com certeza é uma grande bênção de Deus. Daqui a pouco eu vou lá em cima, vou tentar mostrar o olho d'água pra vocês. O olho d'água que de lá vem a água pra cá. Eu vou mostrar o trajeto pra chegar até lá. E vou mostrar o olho d'água pra vocês verem. Que vem na pressão de lá pra cá. Olá pessoal, que acompanham os vídeos desse canal. Sejam todos bem vindos a mais esse vídeo. Mais uma vez, estou aqui com o parceiro Nildo. Olá pessoal. Hoje a gente vai mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Peço que vocês acompanhem o vídeo aí até o final pessoal. Gente, eu mostrei pra vocês a água caindo dentro daquele tambor na pressão. E essa água aqui, ela vem do mesmo olho d'água. Só que passa por local diferente. Daqui a pouco a gente vai lá nesse olho d'água pra gente mostrar pra vocês. onde é que essa água tá vindo. Aqui ela passa por baixo da pedra. E a tela já vem por baixo. E aí pessoal, essa parte aqui já enxuta. A gente já não vê mais água passando por aqui ó. Ela já passa por baixo da pedra. E aqui do lado tem também essa plantação. plantação de coqueiros. Tem também essa espécie de capim. Aqui a gente conhece esse capim como capim santo. Muitas pessoas não podem por algum motivo tomar café e fazem o chá com esse capim pra tomar. E é muito gostoso pessoal. Tem bastante aqui ó. Aqui do lado tem esse pé de limão. Olha aí ó. Tem certeza que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora. já tomaram o chá desse capim. os pés indicando também. E aí pessoal, é uma maravilha aqui. como eu falei pra vocês, é um lugar rico em água. E as pessoas fazem esse tipo de plantação. e dá muito certo aqui. Agora a gente vai lá em cima no olho d'água. Eu vou convidar o meu parceiro Nildo. Pra ir lá comigo. Mostrar o olho d'água pra vocês. E aí pessoal, agora a gente vai lá no olho d'água né. Convidei aqui o parceiro Nildo pra ele ir comigo lá no olho d'água. O gui já tá ali na frente ó. E a gente vai mostrar pra vocês. É de onde é que vem toda essa água. Tanto daqui desse lado que cai nesse tambor que tem ali. Como também do outro lado ali que eu mostrei. Agora há pouco pra vocês. Agora a gente vai lá no olho d'água mostrar pra vocês como é que tá lá. E aí Tá aí ó. Essa é a borracha que eu mostrei pra vocês lá embaixo. Que a água vem na pressão nela. Tá tendo vazamento aqui né Nildo? Tá. Aí ó. Fazer alguma coisa pra não ficar vazando. Lembrando pra vocês pessoal. Que esse olho d'água nunca secou né Nildo? Sempre permaneceu com água né. Invernos e verão. Aqui é só na parte de pedra. Tchau. 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 Tá aí pessoal. O acesso pra gente chegar até lá ó. A borracha pra sair por dentro. Bora aqui. Essa água aqui já vem de lá também, né? Já vem de lá. E aí, Nilda, naquela época que a gente passamos por aqui, porque eu já passei, pessoal, outras vezes por aqui. Não tinha esse buraco aqui não, né? Foi nesse ano, foi? Foi nesse ano, foi a água aí. Fez um estrago, não foi aqui? Foi. E o incrível, pessoal, é que esse olho d'água, ele não é grande. Mas ele também aguenta todo o tempo. Água muito limpa. Aqui tem um pé de coqueiro. Aqui é um pé de abacate, né, Nilda? É, um pé de abacate. Pé de abacate aqui, ó. Aqui é a mangueira. Tá aí, pessoal. É desse olho d'água que vai, toda a água que eu mostrei pra vocês. Essa água, Nilda, aqui, ela vai lá pra casa, né? É, lá embaixo. Ali embaixo. E ela também faz um desvio pelo outro lado, né? É, pelo outro lado. Que foi justamente, pessoal, o local que eu mostrei pra vocês também lá. Aí, ó. É um olho d'água pequeno. Dá pra ver. Aqui não é fundo, ó. Pra ver a terra embaixo. Essas folhas que tem aqui, porque sempre tá caindo. Aqui é sempre feito a limpeza, mas como é abaixo de uma mangueira, sempre tá caindo essas folhas. E pra vocês verem aí, ó. Como as coisas de Deus são incríveis. É o que eu falei pra vocês, pessoal. É... Eu já vi casos de pessoas que tiveram que se mudar de lugares onde viviam por conta da falta d'água, Nilda, que era muito grande. Pois é, põe aqui, não. Onde ele tá eu? Cheguei mil dias, mas... Nunca secou, não. Aqui é rena e rarão, aqui. Enquanto que aqui o acesso... O acesso pra gente chegar aqui é um pouco dificultoso, né? É, aqui é. Mas... Tá aí, ó. Uma riqueza imensa de água. Interessante, né? As coisas de Deus. É interessante, sim. Só Deus mesmo aqui, viu? E além desse olho d'água, pessoal. Tem... Outros, né? Aqui também, né? Não é só esse. Tem muito aqui. Eu tô em cima ali. Lá tem a pôr, tá com as minhas em cima ali. E no outro lá também tem outro bocado. Dois d'água lá. Tem um que vai agular pro seu Gilmar, né? Uhum. Pois é, pessoal. As coisas de Deus são incríveis. Muito obrigado aí, mais uma vez, a cada um de vocês. Por vocês terem nos acompanhado até aqui. Eu agradeço muito pelo apoio de cada um de vocês. E a gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, Nilton. Valeu. Valeu, Gui. Valeu. E aí